O que é a população? A população do país A população do país Você sabe quais cidades dos Estados Unidos tem a maior população? New York Boa! Claro que tinha que ser, né? Los Angeles Isso é número 2 Dallas Dallas é número 4 Parabéns Houston Houston é número 5 Qual seria o terceiro? Eu vou chutar San Francisco? Oh cara, que chute foi essa? Não Se não me engano, você nasceu na terceira cidade mais Chicago Minha esposa é de Chicago também Mas 4 de 5 Tá ótimo pra começar Tá ótimo Eu acho que dessa vez eu vou ganhar Hum, vamos ver Então quais são os estados que mais tem pessoas bilingues? Uau, boa! Maior número de pessoas bilingues Os estados Eu sempre falava bilingue É bilingue? Eu acho que era bilingue Ok Texas É, número 2 Número 2, ok Flórida Que em inglês a gente pronuncia Florida Florida Não tá no top 5 Uau! Que surpresa Califórnia É, número 1 Ok Tem que ser Nova York? Uhum, número 4 E é o Washington Ou Massachusetts Ou Massachusetts Então vou chutar Massachusetts Não, nem de dois Entra no top 5 Ai, tem Arizona? New Mexico? Eu acho que já foi, né? Já? Mas que eu sabia Tá bom, tá bom Califórnia Ok Texas New Mexico New Mexico Nuevo México Meu amigo, claro New York New Jersey Ah, New Jersey, boa! Muitos brasileiros em New Jersey É Bom, então três, né? Três pontos? Yes, sir! Ok Agora é um pouco mais difícil Franquias de pizza Restaurantes que vendem pizza aqui Quais são as maiores? Falando de vendas Você gosta de pizza? Gosto mesmo Adoro Você tá com pizza? Não, acho que hoje não Então Pizza Hut Que eu dei, o que é horrível Ah, cara, eu adoro a borda Não Adoro, eu adoro Pizza Hut É número dois Horrível Não gosto, não Domino's Domino's é número um De longe Que eu gosto Falando de hedge De pizzaria Eu gosto A borda é muito bom também Deixa eu ver Little Caesars Little Caesars número três Pizza, pizza Pizza barata Pizza, pizza Muito barata Já feito na hora Cinco dólares Five bucks Five bucks Papa John's Papa John's é número quatro Número quatro Número cinco? Falando de rede nacional Você não vai acertar Não Para mim foi uma surpresa completa Chute aleatório Papa Murphy's Ah, uau, boa Papa Murphy's é número seis Número seis Número cinco foi California Pizza Kitchen Ah, sim Mas a gente não tem aqui no Colorado Não, não tem Você pode comprar no supermercado Mas não tem restaurante, não Ok, boa Mais quatro pontos para você Parabéns Oh, aqui vamos Aqui vamos Aqui vamos Ok Desembucha Conta aí Vamos lá As frutas mais populares, mais consumidas nos Estados Unidos Top cinco Frutas Frutas? Será que tomate é fruta? Vamos entrar nessa briga? Não vou chutar ainda Com certeza não, é maracujá Eu adoro maracujá Mas não dá para encontrar aqui Quem me dera E nem goiaba também adoro Cada vez que eu volto para o Brasil eu pego maracujá e goiaba na hora Mas eu já vi jaca Eu já vi aqui Jaca? Jackfruit Aquelas enormes, né? Bom, gente, vou falar banana Yes Número três Maçã Número dois Laranja Número um Ok Nós amamos oranjas Uvas Número quatro Número quatro Yeah, ok Cara Qual que vai ser? Deve... Aham Oh Eu não vou chutar tomate, tá? Deve ser limão E limão siciliano, aquele limão amarelo E não limão verde Lemon 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 Não Oh, o que foi? Watermelon Oh, watermelon Adoro Melancia Adoro Minha fruta favorita Você sabe aquela personagem de Turma da Mônica? Magali que adora comer melancia assim? Ah, sim Eu sou desses também Tem gente que come com sal Sério? É Já ouvi grapefruit com sal É Mas melancia com sal É estranho Não, grapefruit precisa de açúcar Não É amargo Não precisa de nada Adoro amarga Horrível Ipa, cerveja Ipa também adoro, né? Essa amarga As aerolíneas As maiores aerolíneas Dos Estados Unidos Que tem sede aqui nos Estados Unidos, né? Falando de passageiros totais em 2019 Delta Hold on a sec I forgot to pull it up Delta Número 2 Número 2 American Airlines Número 1 United United é número 4 Southwest 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 é número 3 Se não vai acertar a última também Foi uma surpresa completa para mim Mas é daqui É daqui, tem que ser aqui nos Estados Unidos Você já viajou na Spirit? Já Já pegou Spirit Uhum Muito barato Uhum E dá para vir Cada mala, bagagem de mão Você tem que pagar extra Cara, fazer xixi no banheiro paga extra Um... Spirit Não é Spirit Spirit é número 7 É Alaska Airlines Quem diria? Mas tem sede em Seattle Então eu acho que tem muito voo claro para Alaska Para turismo ou mais para qualquer lado No costo oeste dos Estados Unidos Deve ser Eu sempre vejo no aeroporto Mas eu nunca peguei um voo da Alaska Aham Mas eu nem vejo Na verdade Bem raro Então mais quatro pontos, cara Mais quatro pontos Tá arrasando Tá lacrando Top 5 cidades mais caras de se viver Hum, mais caras Porque com certeza é São Francisco Sim Número 1 Esse é número 1 Ok San Fran São Francisco Boston Aparece na lista? Yeah, 4 4, ok Número 4 Que mais? Ah, deve ser Seattle Na verdade não, é número 7 Ok Deixa eu ouvir Nova York? Yes Número 2 Número 2 Boston, Nova York Já falei Miami Oh, gente Miami Não, não tá nem no top 10 Wow, ok Miami Ok, então acertei 3 Yep, então San Francisco, New York, Oakland No outro lado da Bahia São Francisco Ok Oakland Boston D.C. Ah, D.C. Claro District da Columbia Good job 3 points Not bad 3 pontos Not 4 Not 4? But it's 1 away It's close It's almost there I got a good one I got some hard ones here too Ok, give me a hard one I think it's time for the hard ones I think so Já tá na hora das mais difíceis, né? Manda aí Você manda... você manja em geografia? Não, tu sabe que eu não manjo, não Então, perfeito E nem tem um mapa aqui Ah, é, como da última vez quando... Não posso nem colar Né? Os Estados Unidos contém quantos estados? 50 E tem mais 5 territórios Dos Estados Unidos Quais são? Essas 5 São somente 5 Não são top 5 São os 5 territórios dos Estados Unidos Oh, this is embarrassing Sorte aí Porto Rico Isso Tem essa briga É briga, é debate Se o Porto Rico deve Se tornar um estado Né? O cinquenta... Cinquentíssima Primeiro estado Como é que... Como é 51st? Ah... Quint... Não lembro Quintíssimo Quintíss... Quintíssimo Primeiro estado Mas não, é território ainda Mas não, é território ainda Mas não, é território ainda Vintíssimo... Cinquentíssimo Primeiríssimo estado Hum... Que mais que a gente tem de território? Havaí? Ah, eu tô brincando Ah, ok Eu espero que isso Bahamas? Mas é uma nação própria? O que? Ah... Hum... Um... O nome Né? E daí Northern Mariana Islands Ah... Que tem somente Cinquenta mil Pessoas Interessante, né? Territórios Bom trabalho Isso foi difícil Obrigado, cara E agora você sabe um pouco mais sobre a sua pátria Yeah! Yeah! As universidades mais caras dos Estados Unidos Caras... Ou... Mais... Eu tava tentando fazer uma brincadeira Cara! Universidade cara, cara Deve ser... Harvard? Não Ok Eu também pensava que ia ser, mas... Não Ok Yale? Também não Que tal... Parece tipo o número 20 aqui Meu Deus, gente Universidade de Califórnia, Berkeley? Não Ok Como se... Você tem sua universidade? Não, você não Não, você não Ok Vou chutar... Juilliard Não! Vamos! Quais universidades são caras? Universidade de Chicago Oh! Eu ia chutar isso quando eu falei Universidade de Califórnia Ok, Universidade de Chicago Columbia Ah, é... Em Nova York Harvey Mudd Você já ouviu falar? Já! É uma universidade meio hippie em Califórnia Ah, tá Northwestern É... ok É... Em Chicago também, né? Uhum Barnard Barnard Ah, ok Você é ou uma universidade só para mulheres ou de música? Ah... Não sei qual Também não Uau! Zero pontos! E eu achava que um ponto foi horrível com você Eu não sei exatamente como expressar isso em português Mas... The Top 5 Best Selling American Musical Artists Os Top 5 maiores cantores, cantoras Em termos de vendas totais Ao longo de todo o tempo Todo o tempo Não somente esse ano, ano passado Todos os tempos Daqui ou as vendas são aqui? Que são americanos mesmo Então, The Beatles, por exemplo, está nessa lista Mas eles são da Inglaterra Ah, tá bom Então, tem que ser americanos mesmo Ok Elvis Presley Esse é o número 2 Número 2 Michael Jackson Número 5 Número 5 Aí! Rock bands Rock bands The Eagles Rock and Roll Uau! É um trabalho Número 3 Você nunca Nunca vai acertar o número 1 Com certeza Mas é número 1 Pra mim foi uma surpresa total Eu aposto que eu vou acertar sim Não Então, chuta aí Tô ouvindo nada Garth Brooks Oh meu Deus, como você sabia disso? Porque eu também tenho a lista aqui Oh, come on Meu Deus, gente Manda outra então, manda outra Você já tem a lista? Não, isso é muito engraçado Qual é a quarta então? Você tava fingindo esse tempo todo? Yes Quarto na lista Quarto na lista Eu nem lembro Não lembro não Você tem a lista em frente de vocês e não lembra? Não, mas não tô olhando a lista Só tava lembrando Ah ok Uau! Não acredito que você pegou a mesma lista Billy Joel Ah ok Billy Joel Certo Então, talvez você colou um pouco Então você tem que dar o mais fácil para mim agora E da próxima vez que rola mais um desafio desse Quanto a gente sabe sobre a pátria dos EUA Você pode pegar pesado mais uma vez Tá bom Tá bom Justo Né? Isso é justo Gente Top 5 estados mais fitness Mais fitness? Mais fitness Mais fitness Uau! Ok É Aqui, né? Colorado com certeza é o número 1 Número 1 Somos número 1 Isso! Fazer trilha Fazer bicicleta A minha mulher faz kickboxing O que você faz? Eu gosto de dar uma corridinha de vez em quando Gosto de malhar quando as academias ainda estavam abertas Bom, Colorado Que tal Utah? Yep Tem muita gente Mountain biking Nevada? Nevada? Não Não? Ok Não é Nevada não Oregon? Yes Oregon E eles falam Oregon Ok Washington Número 2 E tá faltando qual? Número 5? Número 5 Gente Que tal? Deve ser no oeste dos EUA também Eu vou dizer Montana Tá bom, mas já era seus cinco chutes Ah, é? Porque você disse Nevada Ah, é mesmo Queria mais um chute Acertei? Não Ok, então D.C. D.C. D.C., mas não é o estado, cara Tá contando como o estado Pegou pesadinho Não, mas você acertou quatro Ok, tá bom Então vamos fazer a contagem agora Espera, espera, espera Espera, espera, espera Eu ganhei? Eu acho que você poderia ter ganhado Oh, finalmente Parabéns, cara Tive que colar, mas eu ganhei É assim que aprendemos a ganhar, né? Por colar Um jeitinho brasileiro Um jeitinho americano aqui Bom, foi ótimo ter você como convite aqui Obrigado Seria muito legal fazer uma parte 2 Se você top Topar? Se topares Topeira Topete Então comenta abaixo Se você já sabia de todas essas Comenta aí também Queremos saber quanto você já sabe Dos Estados Unidos também Então a gente se vê no próximo challenge Peace out Later